Eu queria apresentar a vocês, Letícia e Vitória, Vitória e Letícia. Eu também. Inclusive, eu tô amando essa amizade, porque eu queria me aproximar e não sabia como. Letícia não dava abertura pra ela, dava? Eu daria abertura pra ela, com todo respeito. Então? A esposa dela, eu daria aberturas. Então eu tô dentro. Porque a Vitória tem uma abertura maravilhosa. Tem uma abertura, né? Eu falei que ia fazer uma esposa abertura. Por favor. E já começamos com uma bufa na sua televisão brasileira. Em 3D, pra você, pra estar jantando, na Jaca de Esburgo. Eu não tenho nada pra oferecer nesse sentido. Eu também não. Tô, inclusive, com duas mortes.